Sim gente, ontem o Lucas Neto fez o mês-versário do Luke e eu vou mostrar pra vocês, ai ele gravou gente, muitas coisas, a Jess também gravou, a Gi também gravou, então eu vou mostrar pra vocês já já, mas não se esquece de deixar bastante like, se inscrever no canal se você não é inscrito e né gente, feliz dia das mães, então fica ai com o mês-versário do Luke, já fez 6 meses gente ele foi o aventureiro azul gente, ta muito fofo, então fica ai Tchau 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 Tchau